Aqui na Praça Céu das Artes fica hoje localizado o CRAS, o SEMAS, a Secretaria de Assistência Social e também o CADÚNICO. Porém, de acordo com as informações da assessoria de imprensa, da administração municipal, os servidores que fazem parte dessa secretaria positivaram. Todos estão com a Covid-19. Por esse motivo, os trabalhos foram suspensos e as atividades voltam ao normal aqui a partir do dia 5 de abril. Ainda de acordo com o último boletim, os dados mostram que Rolim de Moura registrou 26 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando o total de casos confirmados para 5.151. Ao todo, 4.414 pessoas já se recuperaram e 641 pacientes ainda estão em tratamento. 27 delas seguem internadas. 96 pessoas já perderam a vida devido às complicações causadas pela Covid-19. A Secretaria divulgou que já coletou 11.568 exames, dos quais 6.417 deram negativo ao Covid-19 e foram descartados.